I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so... Hello, nois, eu sou vocês, eu sou a Sofia, e no vídeo de hoje o que a gente vai fazer? Eu quero agradecer muito, 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 muito a vocês, do ser inscrito, e pra isso a gente vai fazer uma brincadeira, se vocês tiverem ali uma linha, se vocês moram na roça igual eu, peguem a sua mandeira se vocês tiverem, ou abram alguma torneirinha e vão brincar comigo, então deixa seu like, se inscreve aqui no canal, e eu quero agradecer muito, muito obrigada pelo ser inscrito, gente, e esse é o vídeozinho que quem é inscrito quer falar, eu peguei essa máscara aqui, de mergulho mesmo, profissional, só que tá brincadinha em lágrimas, e não mais a gente vai fazer essa brincadeirinha, vamos colocar, se você tiver alguma máscara ou óculos de mergulho, E vamos lágrimas! E vamos lágrimas! E vamos lágrimas! Bom gente, essa foi brincadeirinha bem curtinha mesmo Vocês podem continuar brincando aí Eu prestei nessa água muito quentinha Eu vou pegar a escrava do brinco aqui Não, não, não Não pode, gente Não pode dormir Né? Nada E bom gente, eu vou ficar aqui no vídeo de hoje Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Curtem uma brincando com essa minha brincadeirinha Eu agradeço de novo pelo que vocês têm escrito Um beijo e tchau